E agora eu quero já perguntar para o André que está pronto lá, ele vai responder se essa Argentina é a pior de todos os tempos. E aí André? Boa pergunta Luciana Vitorino, boa tarde para você, um abraço para todo mundo acompanhando o Brasil Esportes. Pois é, e a minha resposta é sim, no alto dos meus 45 anos, com aparência de 44, já vi muitas vezes a seleção da Argentina jogar assim, me lembro de 86, me lembro da Copa de 90, me lembro de 94, me lembro de edições de Copa América, de eliminatórias e nunca vi uma seleção da Argentina tão fragilizada. Ao ponto de depender hoje de um milagre que o Messi resolva a situação, porque no aspecto coletivo do futebol apresentado, a seleção da Argentina está teoricamente um tanto quanto distante da seleção brasileira, apesar de hoje a seleção brasileira não ter uma referência. Desde 93 não ganha nada, 2005 passaram até o Messi, o Messi nunca conquistou nada, nesse período já teve oito treinadores e se esse escalone não for para a final ele corre o risco de ser substituído. E tem mais um problema, a Argentina, se não for para a final, o que se cogita na imprensa dos hermanos é que o Messi pode se aposentar de vez da seleção argentina. E hoje ele terá um desafio, viu Luciana? Vai enfrentar o Alisson, que é considerado para muitos o melhor goleiro do planeta e que quando enfrentou o Messi pela Liga dos Campeões acabou se sobressaindo. Alisson falou ontem na coletiva, no Mineirão, sobre enfrentar o Messi. Bom, a minha preparação é para jogar contra a seleção da Argentina, primeiramente, que é uma seleção que tem demonstrado com o partido contra a Venezuela um potencial muito grande, que vem reformulando o seu time, se reconstruindo e ganhando confiança durante a competição. Lógico que o Messi, por si só, já chama atenção, agora a gente tem que estar muito focado sempre no que nós vamos fazer dentro de campo para neutralizar esse tipo de jogador e também a seleção como um todo, que é uma seleção que dispensa comentários com o Agüero, que tem um poder de finalização muito grande, então não é só um jogador que a gente tem que estar preocupado. Então tá aí, vai ser um grande duelo hoje no Mineirão e a seleção da Argentina deve repetir uma escalação pela primeira vez depois de 40 jogos e pela primeira vez no comando do técnico Lionel Scaloni. O Agüero continuará como titular e não vai perder a posição para o Di Maria. O treinador não descartou uma ou outra alteração, mas ao que tudo indica, que em time que tá ganhando não se mexe, né, a seleção da Argentina deve ter a mesma formação da vitória contra a Venezuela. Obrigada, André. E pra você, Doni, como é que você acha que a Argentina vai jogar essa partida? Vai abdicar, vai jogar fechada, vai se abdicar num ataque? Você acha que vai ser uma Argentina com mais posse de bola? Eu acho que vai ser uma Argentina mais recuada, mais precavida, porque o setor defensivo é uma preocupação do técnico da Argentina. Ele tem feito muitas substituições nesse setor, nessa Copa. Eles vão armar certamente uma defesa mais forte e vai deixar Messi e Agüero e Lautero para tentar resolver a parada lá na frente. São três atacantes muito bons, já falamos dele. O Agüero é o atacante mais efetivo da história do City. O Messi não precisa nem falar. E esse Lautero tá se dando bem lá na Internacional e de Milão. É um trio de ataque de respeito, mas a defesa da Argentina bate cabeça. Então, por isso, eu acho que ele vai ficar mais atrás, precavido do Brasil, que eu acho também que vem com aquela formação que o Baran nos disse. E pra você, você acha que a marcação sobre o Messi tem que aumentar? Não, vai ter que ficar atento, porque o Messi vai jogar ali nas costas dos nossos volantes, pra o Thiago e pra o... como é que chama o quatro zagueiros nosso lá? Você precisa de Tiago, o Luiz e o outro? É o Marquinhos. Marquinhos. Ele vai jogar no meio desses dois aí. Então, esses dois vão ter a tarefa de marcá-lo. Eu acho que uma marcação individual em cima do Messi não é muito boa, porque se ele ganhar o mano a mano, vai ter que ter um na cobertura, vai ter que ter dois jogadores, alguém vai sobrar. E vai sobrar quem? O Agüero? Ou vai sobrar o Lautero? Aí fica perigoso. Eu acho melhor deixar do jeito que... Eu imagino que o Tite vai fazer mesmo. E pra você, o Brasil passa? Passa. Nos pênaltis? Não sei, Luiz. Eu acho que o Brasil ganha o jogo, porque esse tipo de jogo não costuma ir pros pênaltis. Mas eu não descarto os pênaltis, não. Mas eu acho que o Brasil passa com dificuldade, mas passa.